E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje o meu vídeo tá um pouco diferente, gente. Olha o que eu tô fazendo hoje. Separando, gente, porque no dia a dia, né, a gente vai fazendo as bijus e acaba que você separa uma quantidade pra fazer, sobra, aí vai misturando, né, mistura pérola, pérola azul com pérola amarela e aquela bagunça toda. Aí eu tô tirando só pra organizar mesmo. Olha os cristais, que bonitinho. Tudo no lugarzinho. Olha o meu ateliê, gente, bem simplesinho. Bem simplesinho, tá? Aqui tá algumas bijus. Aqui está os meus organizador. Aqui tem mais baguncinha, olha. Aqui dentro aqui tem umas pérolas, tem rolo. Aqui tem algumas continhas pra guardar. Aqui em cima já organizei as coisinhas pra fazer acessórios infantis. Deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui eu coloco alguns brincos, tá vendo? Que eu faço pro canal. Minha foto com meus amores. Minha foto de família, né? Meu esposo. Não dá pra ver muito bem, não. Meu esposo, eu e meu filhinho mais velho quando era pequeno. Aqui, ó, nessa parte, eu fiz um lugarzinho pra me expor meus colares. Aqui tem umas pulseiras. Eu achei bonito esse vidro de perfume, essa embalagem. Eu não gosto muito de jogar fora. Aí eu usei pra colocar umas pulseiras. Aqui eu fiz um expositor. Um expositor de pulseiras. Tudo bem simplesinho, mas eu, assim, a cada ano eu mudo bastante. Eu vejo que vou evoluindo, sabe? Tanto no conhecimento quanto no meu ateliê. Hoje ele tá grandinho já, tá vendo? Aqui, gente, é um espaçozinho que eu tenho. Tem uma meia parede aqui e ali é minha cozinha. Não repara a bagunça, não, porque eu não arrumei minha cozinha de almoço ainda. E, assim, esse é o cantinho que eu separei pra mim. Eu já estive na varanda. Eu comecei mesmo a fazer no quarto. Aí, depois, eu fiquei na varanda, sabe? Fazendo minhas bijus lá. E fazia meus vídeos também. Só que é muito barulho, né? Aí, muitas vezes, os vizinhos colocavam música. E, independente da música, né? Dava problema, porque aí o YouTube começava a cobrar os direitos autorais. Eu tomei uns três strikes. Eu tive que apagar meus vídeos. Isso até atrapalhou a questão de horas, né? Que a gente precisa de quatro mil horas no YouTube. Eu perdi visualizações e horas por causa desses strikes que eu tomei. Eu tentei resolver mais, assim, tipo, pegar o meu vídeo. Tentar tirar o volume, né? Tirar ou extrair o áudio e depois gravar por cima. Mas não deu muito certo. E acabou que eu peguei e apaguei, deletei esses vídeos. E pesa hoje, pesa pra mim. Porque eu preciso de horas, eu preciso de visualizações, né? E abaixou bastante, sabe? Mas aí, gente, é isso. Eu queria mostrar pra vocês o meu cantinho, sabe? Tá simplesinho, mas, sabe? É gostoso demais ter o nosso cantinho, onde a gente faz nossos bijus, nossos vídeos. É muito bom, né? Aqui, olha, gente. Deixa eu mostrar. É onde eu pego, coloquei o meu suporte aqui, né? Pra poder gravar. Fiz um cantinho aqui. Tô organizando aqui aos poucos. Essa mesa aqui, que eu faço os vídeos. Eu coloquei até umas coisinhas, olha, do YouTube, pra ver se fica bem bacana, sabe? Pra ficar o meu cantinho mesmo, bem do jeito que eu gosto, bem minha cara mesmo, sabe? E assim, é gostoso, gente. É muito bom mexer com biju, sabe? Eu nunca dei muito certo de trabalhar fora. E hoje, que eu tenho meus filhos, pra mim, é bem melhor, sabe? Fazer as minhas coisas em casa, ganhar o meu troquinho aqui. Porque aí, pelo menos, eu mesma tô olhando meus filhos, né? Buscando a escola. Eu mesma que tô ali, presente, né? Eles debaixo dos meus olhos. Então, é muito bom. Então, eu ainda, gente, não cheguei aonde eu quero, não. Eu não cheguei aonde eu quero. Eu quero viver de biju, viver de YouTube. Na verdade, quando eu comecei, a minha intenção era viver de biju. Fiz alguns cursos online, né? Fiz, assisti muitos vídeos, né? Tem muitas pessoas que eu admiro bastante no YouTube, né? No Bia Maia. Comecei vendo os vídeos da Luciana, arte e bijuterias. E, assim, aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu vou vendo meus brincos, gente. Tem o brinco de quando eu comecei, há quatro anos atrás. Eu acho eles hoje tão feinhos, mas... É especial, porque foi onde eu comecei. Inclusive, tem uma senhora que vende pra mim. Que ela me falou, assim... Ela falou que tinha uns brincos ainda na casa dela, antigos. Aí eu falei assim com ela, ai, meu Deus, deve ser bem feinho, né? Aí ela falou assim, não, não é feio, não. Eles são bonitos. Aí eu falei assim, não, é porque a gente vai evoluindo, né? A gente tem que evoluir, né? Então, a gente vai começar a achar os antigos mais simplesinhos, feinhos. Mas não, é especial, porque é onde a gente começou. E ninguém nasce sabendo, né, gente? Ninguém nasce sabendo. E, assim, eu tô com um K, né? Consegui no início desse mês. E eu vou te falar, no início desse mês, não, gente. No início de Gabriel. E, assim, nossa, fiquei muito satisfeita, porque eu almejava muito, primeiro, as mil visualizações, e depois os mil inscritos, né? E eu já conquistei isso pra mim. Nossa, só Deus que sabe como que eu sou agradecida. Tenho um coração muito agradecido a Deus nessa questão, sabe? Porque de pouquinho a pouquinho eu vou chegar lá. Nada é fácil, né? Nada cai do céu. E é assim, é Deus que é persistência mesmo. Aí eu quero dizer pra você que também é como eu, quer trabalhar em casa, ter sua renda em casa mesmo, perto da sua família. Eu peço a você que não desista, né? Hoje na internet você encontra tudo. Talvez você queira mexer com roupas, né? Abrir um ateliê de facção, né? De costuras, arrumando roupas, fazendo. E, assim, não desiste, gente. Vai, vai, assim, vai com tudo. Foca mesmo, tá? E tenha fé que a sua hora vai chegar, como a minha ainda vai chegar. Não chegou ainda, mas eu tô persistente. Eu nunca fui persistente com nada na minha vida. Vou ser bem sincera. Nada, sempre eu começava a fazer uma coisa e desistia. Já fiz adesivo de unhas, sabe? Tem uma pessoa que me parou um dia e me falou assim, nossa, você usa adesivo, é bem feinho, né? E aquilo me diz, na hora eu desisti, sabe? Eu não quis mais fazer. E aqui as bijus eu já tive muitas críticas. Mesmo no YouTube, muitas críticas. E eu continuo com persistência. E eu sei que se eu tô persistente, é porque é da vontade de Deus, gente. É da vontade de Deus. Deus sabe dos nossos sonhos. E se Deus pôs esse sonho no meu coração, é porque Ele pode realizar, né? E, então, eu falo pra você, gente. Seja persistente com você e eu. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Tá bom? Então, meu vídeo de hoje foi esse, gente. Até o tempinho que eu queria fazer esse vídeo, tá? Foi feito de coração. Amanhã eu vou colocar um vídeo aí, tá? Com amanhã, deixa eu ver. Eu tô gravando esse vídeo no sábado. Na segunda, né? Eu vou estar colocando vídeo novo no canal. E eu espero que você continue aí firme. Que você compartilhe as nossas ideias. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada, tá? Pela atenção, por estar aqui comigo. Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Um grande beijo e até o próximo vídeo.